Mira Beco, Tais, só, só mira Beco Acho que o cara voltou ali, Braza Pra cá não tem nada Passando, passando lá, passando, passando vários Morreu aqui o... Matei, matei um ali, Braza Não entrou, minha vida é se ele entrar, viado Não entrou, ele tá bugando Braza Jega, o cara tá bugando de direita aí ainda Tá, tá, dois, entra no Beco Entrou? Tá, tá, deixa vir, deixa vir Matei um, matei um Mais um, relaxa, relaxa, eu mato ele, mato ele Tá bugando aqui em mim Brasil tá vivo? Não, onde vocês estão? Tem, tem um cara de costa, tem um cara de costa, tem um cara de costa, Gordinho Cabelo azul Não, vai comer pelo Beco que eu faço Ok, kill, viado Foda-se É a parte que eu fiz Tá, dois Tchau, tchau 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 Obrigado.